Senador, hoje o Jair Bolsonaro, a gente conseguiu confirmar essa informação de bastidor na reunião ministerial que ele teve mais cedo no Palácio da Alvorada, ele anunciou aos seus ministros, também na presença do vice Hamilton Mourão e do próprio advogado-geral da União, André Mendonça, que sim, ele, Jair Bolsonaro, indicará o Mendonça para a vaga do Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Lembrando a quem nos acompanha que o Senado precisa sabatinar e aprovar esse nome indicado pelo presidente. Pergunta ao senhor, senador, se o André Mendonça já o procurou e se o senhor já tem um juízo de valor sobre essa provável indicação. Então, como ele tem juízo, me procurar ele não vai. Se me telefonar, eu bato o telefone na cara dele. Se for no gabinete, vai ficar parado na recepção. Segundo, vai ser ele mesmo o nome, e por falar em nome, em nome de Jesus. Só que Jesus não está sabendo disso. O senhor enxerga uma maioria entre os seus colegas já para aprovação do nome do Mendonça? Ali no Senado é muito fácil você obter maioria nesses casos. Até porque tem gente, eu já presenciei, né? Tem gente que vota em autoridade e não sabe nem o nome. Isso eu vi várias vezes. Várias vezes. Eu, o capitão Stilson, a Leila, o major Olímpio, na época, a gente ficava junto numa roda e a gente ficava comentando e perguntando. Ô, fulano, colega, você sabe em quem que você votou aí? O CN, EMP? Não, não. Quem que é? Ué, você votou sim ou não? Ah, eu votei sim. Então é uma velha história rápida do jornal Hoje da Globo, em que a Leda Nagli, jornalista, foi no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, entrevistar as pessoas quando dá emoção pelo falecimento da cantora mineira Clara Nunes. Aí uma senhora chorava, Diego, desesperadamente, sem parar, e a Leda Repórter fez uma pergunta a essa senhora. Mas por que a senhora está chorando desse jeito? Ela falou, sei lá, eu passei aqui e vi todo mundo chorar, eu estou chorando também. Isso é votar em autoridade. Mas a gente está falando de uma vaga do Supremo Tribunal Federal, senador, não teria de ser um pouco diferente? Claro que teria, mas eu estou dizendo que boa parte vota sim até em indicado para o Supremo Tribunal Federal, como o caso do insignificante, do Luzco Fusco, o Cássio Nunes. Quem sabia quem que era Cássio Nunes? O Cássio Nunes, se aqui em Brasília... Ciro Nogueira sabia quem era Cássio Nunes. Cássio Nogueira sabe tudo que é realmente do bem, né? Do bem, eu fico até emocionado com o Círio Nogueira. Então, o Cássio Nunes, se ele torcesse o joelho em frente ao Palácio do Planalto, iria demorar pelo menos uma centena de anos para saber quem era ele. Ninguém sabia quem era Cássio Nunes. Quem que era Cássio Nunes, meu Deus? Então, a votação, às vezes, na minha opinião, ela é desrespeitosa, porque você não procura saber quem é, de onde vem, por que vem, o que vem com ele. E ainda mais para uma vaga de uma importância tamanha como é a do Supremo Tribunal Federal, já tão desgastada por alguns que não mereciam cargo nem de juiz em cidade do interior. Senador, o senhor fala uma coisa muito interessante, porque ela é simbólica, que é, se o André Mendonça ali procurasse, o senhor desligaria o telefone na cara dele. Isso porque quem nos acompanha sabe, quem acompanha o noticiário político em Brasília, sabe que, na hora da sabatina, ali é apenas uma questão protocolar, já está tudo conversado, decidido e negociado nos gabinetes, né, senador? Ah, Diego Mourinho, a cena, ela é patética, a da sabatina, ela é completamente patética, eu não tenho vontade de ir, e normalmente não vou, entendeu? Fica alguém do governo ali conversando com os senadores, vota sim aí, mas o cara fala para você, vota sim, e nem diz porquê, né, porque se ele, pelo menos falasse, o líder do governo, no caso, ele e outros ali, vota sim, porque o cara é isso, isso, ele já fez isso, 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 ele já prendeu não sei quem, ele já condenou o fulano, o Beltrán, não, 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 é só assim, vota sim aí, vota sim aí, estão faltando quatro votos, Cajuru, vota aí, eu mando para a punta do Leste, né?